Bom, vou ensinar a achar o canal digital na TV Samsung. Tem que estar conectado certamente o cabo. Vai precisar de uma antena. Encerrar o sinal digital. Vamos lá. Samsung. Controle da TV Samsung. Peste menu. Vai até a antena. Auto-programação. Vão de buscar. A TV vai começar a buscar. Ah, sim. Não vai fazer um negócio aqui, tá? Três canal digital achado já. Quatro comuns. Usando antena cromos. TV Samsung. E... 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 Espero estar terminando, dezoito canal A, canal comum, treze digital, canal, 98%, 14 canal digital, 14 canal digital, 20 canal comum, canal digital, 10.1, 4.1, sempre que tiver um ponto, o canal vai ser digital.